O Catar não respeita aos direitos humanos e, portanto, aquilo, toda a construção dos estádios e tal, enfim, é muito discutível, mas esquecemos isto, agora concentremos, não é discutível, é criticável, mas concentremos na equipa. Também de lhe perguntarem em relação às mensagens de ódio nas redes sociais por parte de polícias, da GNR, da PSP, acha que deviam ser punidos? Isso está a ser investigado, com tudo aquilo que é matéria tão sensível e tão complicada como essa, tem de ser investigado, porque há coisas que não se pode admitir, numa democracia não pode haver comportamentos xenófobos, comportamentos racistas, comportamentos que são discriminatários, não pode. Obrigado. Muito obrigado.